Olha só, início de festa é assim, ó. Para, continua, agora que eu vou filmar, vocês param. Aí, ó. Até os garçons dançam. O início de festa é assim, ó. Amanhã tá lá no YouTube, hein. Ó, vira pra cá pra vocês saírem na câmera aí, ó. Aí, ó, a turma animada. Isso aí nós vamos até lá pra 5 horas da manhã, hein, gente. Tem que ser, tem que trabalhar, né, fazer o quê, ó. Olha aí a galera aí, ó. Aí, ó. Deitar firma até 5 horas. Ó, aspecto local.